Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha jantinha de hoje, meus amores. Sabe aquele dia que vocês estão querendo fazer uma janta bem rápida e deliciosa, pessoal? É isso mesmo, pessoal. Sabe de quê? É arroz na panela de pressão. Bem fácil de vocês fazerem com poucos ingredientes, né, meus amores? Então, meus amores, da minha jantinha eu vou fazer aqui, ó. Vou precisar de uma lata de ervilha, essa seleta de legumes, comprei bacon, um pedaço de bacon, comprei azeitona, comprei maionese, tá, pessoal? Mas se vocês não gostam de maionese, pode botar creme de leite, pessoal. Mas aqui em casa a gente gosta mais de maionese, né? Principalmente minhas filhas, meus amores, meu esposo também. E vocês vão precisar de linguiça, pessoal, ó. Eu vou usar dessa linguiça aqui mista, tá vendo, meus amores? Mas vocês podem fazer aquela calabresa, ou se vocês não quiserem linguiça, vocês podem fazer com carne, frango, na preferência de vocês, pessoal. Eu vou fazer, vou fazer assim, com linguiça, tá, meus amores? Quero fazer uma coisa bem diferente. Bora lá. Então, meus amores, vocês vão precisar de batata também, meus amores, ó. Só a quantidade vocês vêem, vocês, na casa de vocês, né? Porque batata rende bastante, né? Cortando pequenininha, né, meus amores? Então, vão deixar de falar e eu vou cortar e já volto com vocês. Então, meus amores, eu já cortei a batata. Não sei se vai dar pra vocês virem direito, ó. Cortei a batata. Aí, meus amores, aqui já tá a azeitona, tá? Eu vou cortar, tá? E o bom dessa azeitona, meus amores, não tem caroço, né? Melhor de tudo. E a linguiça eu já cortei aqui, ó. Tá um pouquinho escuro, né, meus amores? Aqui, ó, tá vendo? Aí, já tá aqui. Aí, a minha seleta tá aqui, tá, meus amores? Ó, a minha seleta aqui de legumes. Aí, agora, meus amores, eu vou cortar o bacon, pessoal. O bacon é bem pouquinho também. Não boto muito não, né, meus amores? Aí, eu vou cortar aqui. Meus amores, eu já cortei aqui, tá? O bacon, tá, meus amores? Agora, eu vou fazer meu arroz, tá, pessoal? Eu vou lavar meu arroz e já volto com vocês aí. Meus amores, eu gosto de lavar o arroz. Não sei vocês, mas cada um faz de uma forma diferente, né? Cada um faz de uma forma. Eu vou lavar, já lavei, né? Aí, agora, pessoal, eu vou começar ali a fazer o arroz. Então, meus amores, aqui eu vou botar o bacon, tá, meus amores? Então, meus amores, aqui eu vou botar o bacon, tá, meus amores. Aqui, meus amores, eu vou fritar a linguiça junto com o bacon, tá, meus amores? Aí, depois, eu vou botar o alho e jogo o arroz, tá, meus amores? Aqui, meus amores, eu já ferventei a linguiça, tá, meus amores? E agora, eu vou botar aqui. Agora, meus amores, eu vou botar meu alho, tá, meus temperinho caseiro. Já tem alho e cebola, tá, meus amores? E agora, meus amores, eu vou botar aqui. Agora, meus amores, eu vou acrescentar a batata, tá, aqui. Vou botar mais água. Amor, eu vou botar o sal, tá, meus amores? Então, eu vou botar aqui. Agora eu já fechei e daqui a pouco eu volto com vocês aí, tá, meus amores? Então, meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, já coloquei aqui pra adiantar. Minha filha já tá dormindo, meus amores. Aí, olha só, já finalizei aqui, tá? Bem rapidinho, né? Porque minha filha já dormiu, né? Aí eu vou dar uma janta pra ela ainda. Ela já chega da escola, toma café e já dorme, pessoal. Aí tem que ser rápido pra ela jantar. Aqui, ó, como que ficou, pessoal. Aí eu botei a linguiçinha por cima, né? Aí a maionese vocês misturam, né? No arroz. Eu boto bem pouquinho, né, pessoal? Porque aqui em casa eles gostam, mas aí eu boto bem pouco. Pessoal, se eles quiserem mais, aí eu coloco. Olha, que delícia, meus amores. Gente do céu, ficou uma delícia, meus amores. Ficou muito bom mesmo, pessoal. Às vezes vocês não querem comer um feijãozinho, né, pessoal? E naquela correria, rapidinho, vocês fazem uma jantinha bem deliciosa, né, meus amores? E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.